Bia, deixa a Jurema, deixa a Juju, Bia, Bia, deixa a Juju, deixa a Juju, deixa a Juju, Bia, ai Bia, 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 Lombo, e Bia, 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 coitadinha da Jurema, Bia, não faz isso à Jurema, Bia, coitadinha da Jurema, tão linda que é a Jurema, coitadinha da Jurema, já nem toca a Jurema. És má, Bia, coitadinha da Jurema, Bia.